A gente que gosta do fone A gente que gosta do fone Gosta do fone A gente que 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 gosta do fone Hi Spyro Welcome to Glimmer Unfortunately for us a mom of lizards Just showed up and started stealing all of our gems Can you stop them? A gente que gosta do fone 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 Não, 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 não. E ela me pediu para ajudar você. Quando você me encontra, eu vou lembrar sua progressão como isso. O que você está indo? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Então, O que é isso? O que é isso? Enemies like those Yaks are too big to be charged Your flame attack should easily take care of large enemies Each time you defeat an enemy It will release a spirit particle The spirit particles will activate the power up in that world It's a pop Oh my God Oh my God Hey look what I can do Oh my God 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 For Hunter's advice You will glide farther If you press the X button At the very top of your jump on top of your jump At the very top of your jump As you do You can throw a darn You are a hit Like, Lord You are a hit You will Dan O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?